Estamos aqui no Aeroporto Internacional Afonso Pena com uma comitiva grande, por um grande motivo. Estamos num projeto com a Comissão Regional de Presbítero, do qual o Padre Emerson é o presidente. E este projeto é de proximidade e comunhão com a Diocese de Bafatá. Aqui ao meu lado estão os dois padres da Diocese de Bafatá, que vieram em nome da Diocese, o Padre Luiz Paulo e o Padre Paulo de Pena. São lideranças, braço direito da Diocese de Bafatá e estão vindo, acabaram de chegar aqui no Brasil e ficarão 30 dias aqui conosco na Igreja do Paraná para uma comunhão de ideias, de planos, de análises para a gente caminhar junto. Padre Luiz Paulo, como que foi a viagem? Deu certo? Deu algum impasse? Como que está o coração ao chegar em terras brasileiras? Eu começaria por agradecer a CNBB, a minha Diocese e também aos presbíteros da Curitiba. E para dizer a verdade, a viagem foi boa e no início eu pensava que talvez eu não vou conseguir chegar aqui porque nunca fiz essa viagem, viagem dessa longa distância, nunca fiz. Mas quando vi o meu irmão ao lado, motivado, eu disse, olha, vamos chegar, vamos chegar. Deus é Pai e Ele cuidará de nós. A viagem foi longa, mas valeu a pena, chegamos. E coisa boa, como é que está o coração aí ao pisar nas terras brasileiras? Cheio de expectativa, certamente. Senti-me contente porque a primeira coisa que me vem na cabeça foi a memória do nosso saudoso bispo, Dom Pedro Carlos Zilli, que foi um pai para mim e para todos nós. E a segunda coisa é esse desejo de aproximação, de abertura, de fortificar os laços, de irmandade e de fraternidade. Espero que é o nosso objetivo e isso vai acontecer mesmo, vai dar certo. Seja bem-vindo, padre Luiz Paulo, que é bom que está no nosso meio. Aqui do lado está o padre Paulo de Pina e também está a primeira vez no Brasil? Sim, sim. Primeira vez. Sim, sim. Bom, o padre Luiz Paulo já agradeceu, eu também gostaria de agradecer muito. de dizer primeiro a Deus muito obrigado por esta oportunidade de poder vir aqui no solo brasileiro. Nós temos uma ligação muito grande com o Brasil por causa do bispo Dom Pedro. Foi o primeiro bispo brasileiro missionário e ele nos ajudou bastante do ponto de vista da pastoral, da comunhão com a igreja. Então, nós trouxemos esta carga emocional para aqui, para poder partilhar a nossa vida com a igreja de Paraná, que está a trabalhar na nossa diocese na missão São Paulo VI. Então, é uma grande alegria para nós poder estar aqui, poder fazer esta ligação da igreja. Que Jesus mesmo, como nosso mestre, deseja que todos nós sejamos um como ele e o pai são um. Então, é uma grande alegria para nós poder estar aqui, a igreja da Guiné-Bissau e a igreja do Brasil, de maneira especial, a igreja do Paraná, nesta ligação fraterna. A presença dos padres aqui é a presença da diocese de Bafatá, a diocese que está aqui no Paraná, nessa proximidade. Lá pela diocese de Bafatá, passaram muitos paranaenses como missionários, né? E daqui uns dias vocês vão encontrar com alguns. Como que está o coração para o reencontro? Estou muito feliz, muito contente de poder saber que vou me encontrar com pessoas especiais que iniciaram a missão. Lembramos do Pedro da Salete, depois do Pércio Márcio e os outros que foram lá, que trabalharam muito, deram aquilo que sabem e podem para o bem daquele povo da Guiné-Bissau, de maneira especial, o povo de Quebo, que é um povo que precisa, de facto, de ajuda e Paraná está a tentar fazer isso. Então, para mim, vai ser um momento muito especial de poder encontrar essa boa gente. Que bom, bem-vindo, padre. Seja bem-vindo às terras paranaenses. Nós temos aqui o padre Emerson, que é o presidente da Comissão Regional de Presbítero, que tem uma parceria, proximidade, projetos desenvolvidos com o clero da Diocese de Bafatá. Como que está, padre Emerson, agora concretizando esse projeto da chegada dos padres? Padre Valdeci é uma alegria. Nós começamos há cinco anos atrás a coleta Mostrai-vos Solidários com os Irmãos. E essa coleta levou-nos a irmos abafatar na missão São Paulo VI, em Quebo, que é o projeto dos bispos, que é o projeto da Igreja do Paraná, a conhecermos os presbíteros, os irmãos, ao qual destinamos este recurso da coleta Mostrai-vos Solidários com os Irmãos, que é um projeto de ajudarmos os irmãos presbíteros daquela realidade. E hoje nós somos irmãos daqueles padres, nós nos sentimos companheiros, estamos juntos. E lá, quando a gente esteve em Quebo, quando a gente esteve em Bafatá, quando a gente esteve em Guiné-Bissau, nós formamos laços de fraternidade. E hoje, ter eles, o padre Luiz Pino, o padre Luiz Paulo aqui, é uma oportunidade de trocar experiências, de mostrar a eles o Brasil. Assim como eles nos mostraram Guiné-Bissau, nós queremos mostrar a eles a realidade do Brasil, a realidade da Igreja do Brasil, aquilo que nós temos a contribuir também como Igreja do Brasil, para eles levarem lá para a realidade deles. Então, a gente quer mostrar para eles também um pouco das belezas naturais do Brasil. Queremos que eles vão conhecer Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, e que eles possam desfrutar aqui das belezas do Paraná, junto também aos irmãos da Pastoral Presbiteral. Obrigado, padre Emerson, e parabéns pela condução dos trabalhos junto à Comissão Regional de Presbítero, e aproximar ainda mais a Igreja de Bafatá com o Regional Sul 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos cantar acolhendo os nossos amigos, irmãos, padres que vieram de viagem? Cantamos lá! Amigo, que bom que você veio, pois Jesus que te chamou, e você aceitou, amigo, que bom, que bom que você veio, amigo, que bom, que bom que você veio. Viva todos nós! Viva! 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 Viva!